Olá Camila, boa tarde a todos que estão acompanhando aí o Jornal da Tarde. A nossa equipe está no Pantanal preparando um material especial com as comunidades de Barão de Melgaço. Vamos mostrar como as queimadas estão afetando a vida das pessoas da região. Segundo os moradores, cerca de 70 famílias vivem em cada uma das 14 principais comunidades ribeirinhas e todas foram afetadas. Nós estamos acompanhando a situação e vamos mostrar tudo aqui no Jornal da Tarde na segunda-feira. É com você no estúdio.